viver. E as estatísticas não param. Voltando ao estudo da Fundação Perseu Abramo, há dados inéditos sobre o que os homens pensam sobre a violência contra as mulheres e que certamente fortalecem a vedação da suspensão de pena. Enquanto 8% admitem já ter batido em uma mulher, 48% dizem ter um amigo ou um conhecido que fizeram o mesmo. E 25% têm parentes que agridem as companheiras. Aqui, deduz-se que o número de homens que admitem agredir está subestimado. Afinal, metade conhece alguém que bate. Ainda assim, surpreende que 2% dos homens declarem que tem mulher que só aprende apanhando bastante. Além disso, entre os 8% que assumem praticar a violência, 14% acreditam ter agido bem e 15% declaram que bateriam de novo, o que indica um padrão de comportamento, não uma exceção. E aí fica mais evidente a correção do dispositivo constante na Lei Maria da Penha, que veda a suspensão da pena. Na medida em que grande parte das agressões se dá em ambiente doméstico e os agressores não se arrependem de ter agredido suas companheiras, é um absurdo conferir ao criminoso o direito de retornar à sua casa sem o cumprimento de qualquer que seja a sua sentença.